A culpa é dos pais, a culpa é dele mesmo, onde foi que eu errei, meu filho me envergonha, tudo isso a gente percebe nas crises de rumos, quando filhos tomam caminhos que os pais não gostariam e talvez você esteja precisamente nessa situação, onde foi que eu errei, ou a culpa é dos meus pais. O papo hoje é contigo, olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva, deixe o seu like, aprecie os vídeos desse canal, leia a Bíblia todos os dias, eu te ajudo com as nossas pequenas devoções, estudos, a partir da Bíblia 365, hoje mais um dia, a gente tem vídeos todos os dias aqui no canal, hoje mais um dia de leitura da Bíblia 365, para conversar precisamente sobre isso, filhos que tomam rumos não planejados, que a gente não gosta, que a gente não queria, de quem é a culpa? Muito bem, para isso a gente recorre ao livro de provérbios, no capítulo 15, nós vamos ler dois versículos, o versículo 20 e o versículo 21, diz assim, o filho sensato alegra seu pai, ah, o orgulho da família, olha aí, olha esse garoto, que cara sábio, que cara sensato, o filho sensato, ele alegra o seu pai, o filho tolo despreza sua mãe, despreza sua mãe, olha só, que coisa interessante, o filho tolo, um tolo de ser humano, como essa passagem poderia ser traduzida, um tolo de um ser humano, ele despreza sua mãe, e aí talvez você seja essa mãe, que está dizendo assim, onde foi que eu errei, é possível que você não tenha cometido um erro assim tão grave, é possível que seu filho tenha feito essas coisas que você não gosta, simplesmente por responsabilidade dele, que desprezou aquilo que você quis ensinar, ah, mas não tem lá aquele versículo que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele, está em provérbios também, pois é, provérbio não é profecia, como eu sempre digo aqui no canal, é uma regra geral que explica como o mundo funciona, então, na maior parte dos casos, claro, quando a gente ensina a criança ao longo do caminho, então, não ensina a criança o caminho, mas no caminho, como eu também gosto de insistir por aqui, quando a gente instrui a criança ao longo do caminho, o esperado é que ela não se desvida desse caminho, e que ela seja esse filho sensato, que enche o pai de alegria, o pai daquela criança, mas também o pai, Deus, por que não? Então, a gente espera isso, mas nem sempre aquela criança, nem sempre aquele indivíduo, aquele ser humano, que a gente está andando junto, que a gente está instruindo, nem sempre ele está afim, nem sempre ele quer, e ele é um indivíduo com as suas próprias escolhas. Então, duas coisas, mãe que está se descabelando, você precisa saber que o seu filho é autônomo, o cordão umbilical foi cortado faz tempo, e tem decisões que ele toma que só ele pode tomar, você não pode tomar por ele, e você não deve tomar por ele. Talvez haja, inclusive, um erro de querer tomar as decisões por esse filho já adulto. E eu quero lembrar que dentro da sabedoria hebraica, não na nossa legislação, não para trabalho, não para questões penais aqui no Brasil, mas dentro da sabedoria tradicional hebraica, esse transformar-se de menino em homem, de menino em mulher, se dá em torno dos 12, 13 anos, no bar mitzvah e no bat mitzvah. Nesse caso aqui, a gente está falando de garotos que estão se tornando homens e eles já tomam suas próprias decisões. Ora, esse garoto, ele já tem força suficiente para se defender minimamente. Ele já tem inteligência suficiente para ir no banco pagar uma conta. Ele já tem condição biológica suficiente para ter seus próprios filhos. Por que eu devo tratá-lo como criança? Por quê? Ele é autônomo, ele está fazendo besteira, a culpa é dele. Pode ser que eu tenha errado em algo na criação, na instrução, na educação. Pode ser que a mãe tenha feito algo de equivocado. Mas é responsabilidade dele. Responsabilidade dela. Essa menina, ela já tem uma noção de mundo. Essa menina já tem condição de ser mãe. Tem responsabilidades. Deve ser protegida? Não resta dúvida. Esse garoto deve ser protegido? Não resta dúvida. Ainda não cresceu totalmente? Ainda não vai trabalhar? Mas tem responsabilidade naquilo que faz. Então, se o tolo quer desprezar aquilo que uma mãe amorosa passa, o tolo despreza a mãe, se ele quer fazer isso, é ele que está desprezando a mãe. É ele que está ignorando os bons conselhos. É ele que está deixando de lado o ensinamento que foi dado, a instrução que é boa. E por isso ele é um tolo. E porque ele é um tolo, provavelmente ele vai fazer isso. Então, sim, vai ter gente que vai usar a autonomia muito mal. E aí tem um grande problema, que é o seguinte, versículo 21. A insensatez alegra quem não tem juízo. Então, seguir nesse caminho de tolice, ignorar o que a mãe diz, traz um certo tipo de prazer, traz um tipo de satisfação, um jeito de viver que dá uma certa alegria e que gera, alimenta esse jeito vicioso de viver. A insensatez alegra quem não tem juízo. Se o sensato agrada o próprio pai, não significa que o insensato não alegre ninguém. Se o sensato alegra o próprio pai, o insensato alegra a si mesmo na sua insensatez. Os seus amigos tontos e trouxas. Então, quando esse cara se mete com a turma errada, fazendo as coisas erradas, nem sempre a culpa é da mãe. Nem sempre a culpa é do pai. Então, se você, mãe, está pensando isso, corta o cordão umbilical um pouquinho. Agora, talvez não seja esse o caso. Talvez não seja aquele membro de igreja que está olhando para o filho do pastor fazendo uma besteira. É o filho do pastor. Larga esse legalismo. É o filho do diácono. É o filho do diácono, não é o diácono. Larga esse legalismo. Nem tudo que você vê alguém fazendo, a culpa é dos pais. Não. Tem muita gente que escolhe ignorar aquilo que os pais dizem. E se deixam seduzir por um jeito de viver que é, inicialmente, pelo menos prazeroso. E eu e você somos exatamente assim. Porque eu e você somos pecadores que escolhem ignorar aquilo que um pai perfeito diz. Aquilo que um pai perfeito instrui. Então, quando a gente olha ali para uma família que o filho está aprontando, joga fora esse pensamento de julgamento dos pais. Ora por esses pais no lugar. Tenta imaginar como você pode ajudar. Porque continua. Mas, quem tem bom senso permanece no caminho certo. Basta ter bom senso para saber que nós mesmos não somos os melhores filhos do mundo. Então, o caminho certo parece que é o caminho no qual filhos ajudam filhos, irmãos ajudam irmãos. E, no lugar de perguntar quem é o culpado, a gente se pergunta como essa situação se resolve. Esse era o meu recado para hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, considere passar na descrição e adquirir a sua própria Bíblia 365. Ela vai ajudar você na sua leitura diária do texto bíblico. Além disso, aqui na descrição tem link para outras maneiras de me ajudar. Se você quiser adquirir meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, está aqui na descrição também. Você pode, inclusive, se tornar um membro aqui do canal. Eu mudei um pouco o programa de membros, agora eu acho que ele pode te servir um pouco melhor. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.